Oi moçada, hoje a Tiani trouxe aqui para vocês a correção das páginas 247 e 248 da atividade 3 da apostila, tá? Então, aqui era para vocês fazerem o número 1, no seu caderno, as multiplicações que estavam aí utilizando o algoritmo convencional. Ou seja, desta forma como a Tiani fez aqui, tá certo? Então, ó, nós vamos corrigir essa. Lembrar, 3 vezes o 30, 3 vezes o 0, vocês não podem esquecer, 3 vezes o 0 é 0. E 3 vezes o 3? 9, ok? E 7, agora a letra D, 7 vezes o 2, 14, fica a unidade do 4 e sobe o 1 da dezena. Então, 7 vezes o 1, todo o número vezes o 1 é ele mesmo, mais o 8, 7 vezes o 7, mais o 8. E novamente, 7 vezes o 2, que é igual a 14. Quem está acertando aí? Ó, legal, eu sei que vocês são craques na multiplicação. Letra C, 3 vezes o 0, 0, 3 vezes o 3, 9, e 3 vezes o 1, 3. Todo o número vezes o 1 é ele mesmo. 6 vezes o 3, 18, fica o 8 da unidade, sobe o 1 da dezena, na casinha da dezena do número 103. 6 vezes o 0, todo o número vezes o 0 é 0, né? Mais 1, 0 mais 1, 1. Então, ele vai crescer aqui. 6 vezes o 1, 6, 618. Então, letra A, letra B, letra C e letra D, ok? Letra E, letra E, 8 vezes o 0, 0, 8 vezes o 5, tabuada do 8 é difícil? Faz o contrário, 5 vezes o 8, quanto é? 40, sobe o 4 do 40, na casinha da centena, que é o próximo número que eu vou calcular. 8 vezes o 2, vocês sabem, né? Ou 2 vezes o 8, é 16. 16 mais 4, 20. 2 mil. Letra F, 5 vezes o 0, 0. 5 vezes o 6, 30. Vai o 3. Lá na casinha da centena, 5 vezes o 2, 10 mais 3, 13. Ficou em 1.300. Letra G, 5 vezes 6, 30. Fica o 0 da unidade. Sobe o 3 da dezena, que ele vale 30. E aí, eu vou fazer esta conta. 5 vezes o 3, 15. 15 mais 3, 18. Então, vai ficar o 8. E vai subir o 1 para a centena. 5 vezes o 1, 5. Mais o 1, 6, ok? Estão acertando aí? Fácil, né, gente? Modesto, gostosinho, né? 6, vamos para a letra G. 3 vezes o 6, você já sabe. 18, sobe o 1 da dezena. 3 vezes o 2, 6. Mais o 7. 3 vezes o 4, 12. Olha que fácil, hein? Vocês são muito espertos. Eu tenho certeza que vocês estão só de, fazendo certinho. Minha tia Fernanda está na janela, fazendo assim para mim, que vocês são crates, viu? Ela está mandando um beijo. Bem grandão para todo mundo. 8 vezes o 8, quanto é? Hã? 60 e... 4. Fica o 4 da unidade. Sobe o 6 para a dezena. No 4, no 348. 8 vezes o 4, quem sabe? 32. 32 mais 6, quanto? 38. Vai o 3 lá para a centena. 8 vezes o 3. Ai, tia, eu não lembro. Sabe a tabuada do 7? Do 3? Do 7. 7, 7 são 14. 1 mais 7, 21. Então, 3 vezes o 7 é 21. Se eu colocar mais 3 no 21, eu vou descobrir quanto que é 3 vezes o 8. Ou 8 vezes o 3, que é 24. 24 mais 3 é 20 e... 7. Quem acertou aí? Vai colocando certinho. 9 vezes o 5. Moleza. 40 e... 5. Sobe o 4 lá para a dezena. 9 vezes o 7, tia Dani, quanto é? Vamos lá, tia Dani. 60 e... 3. Muito bem, tia Dani. Ela puxichou lá para mim. 63 mais 4, 67. 4 vezes 1036. 4 vezes 6, 20. 4. Sobe o 2. 4 vezes 3, 12 mais 2, 14. Sobe o 1 lá acima do 0. 4 vezes 0, 0, né? Todo número vezes 4, vezes 0, é 0. 0 mais 1, 1. 4 vezes 1, 4. 5 vezes... Então, a última pontinha. 5 vezes 156. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 5, 25. Mais 3, mais 3, 28. Sobe o 2 na centena. 5 vezes 1, 5. Mais 2, 7. E o número 1 nós corrigimos da página 247. Agora, nós vamos para o exercício 2, da página 248. Eu só coloquei a continha aqui, para que vocês pudessem observar. Aí, eu vou ler para vocês qual é o nosso enigma. André fez a multiplicação 4 vezes 168 e encontrou o seguinte produto. O produto na conta de multiplicação é o resultado. Ok? O que é possível afirmar sobre esse resultado? Vamos fazer a conta. Vocês precisam fazer a conta. Nem que seja aí do doadinho do exercício, para vocês encontrarem a resposta correta. Então, eu tenho um ponto de interrogação aqui, para eu saber se esse resultado está correto. Então, nós vamos fazer 168 vezes 4. 4 vezes 8, 32. 2, 4 vezes 6, 24. 1 mais 3, 27. 4 vezes 1, qualquer número vezes 1 é ele mesmo. Então, é 4 mais 2, 6. Qual das alternativas, então, nós vamos assinalar? Qual vocês colocaram aí? Quem colocou? Letra B. Acertou. Coloquem correto aí, por favor. Bom, espero ter ajudado vocês na correção. Espero que vocês tenham acertado tudo. E mais, eu vou deixar para vocês um exercício. O último exercício da missão de casa, da página 248. Ó, para, casa, página 248, exercício 3. Ó, tá? Não esqueçam de fazer. Vai ser super legal. É parecido com o número 1 da página 247. Vocês vão dar conta de fazer. E eu e a tia Tantan, a tia Tantan atrás da câmera agora. Mas, ó, nós gostamos de um recadinho para vocês. Nós estamos morrendo de saudades. Tá bom? Um beijo! Até mais! Beijo! Beijo!